Olá a todos. Hoje vamos falar sobre o filme A Vida em um Ano, lançado em 2020. Este filme é uma história de amor e perda, contada do ponto de vista de um jovem que descobre que sua namorada está a morrer. É um filme emocionante e tocante, que nos faz refletir sobre a importância de aproveitar cada momento da vida. Darin, Jadon Smith, é um jovem de 17 anos que está prestes a começar a faculdade. Ele é um atleta promissor e um aspirante a artista de rap. Isabel, Cara de Levine, é uma jovem de 18 anos que é diagnosticada com uma doença terminal. Quando Darin descobre sobre a doença de Isabel, ele decide aproveitar o tempo que resta com ela. O filme foi dirigido por Mitchell Ockhorn, que também se ou escreveu o roteiro com Will Matthews. O elenco principal inclui Jadon Smith, Cara de Levine, Nia Long, Brian Tari Henry e John David Washington. O filme foi produzido pela produtora A24, conhecida por filmes como Mountlite e Lady Bird. A cinematografia do filme é linda e evocativa. As imagens capturam a beleza da Califórnia e o amor entre Darin e Isabel. O design de produção é simples, mas eficaz. Ele ajuda a criar uma atmosfera de intimidade e nostalgia. A trilha sonora é composta por músicas originais de Jadon Smith e outros artistas. Ela ajuda a criar uma atmosfera emotiva e envolvente. Jadon Smith e Cara de Levine entregam performances poderosas e comoventes. Eles conseguem criar uma conexão real entre os personagens e nos fazem acreditar no amor deles. Nia Long também está ótima no papel da mãe de Darin. Ela transmite uma mistura de amor, preocupação e frustração com perfeição. O roteiro é bem estruturado e envolvente. Ele nos leva em uma jornada emocional que nos deixa com uma sensação de esperança e inspiração. O desenvolvimento dos personagens é bem feito. Darin e Isabel são personagens complexos e multifacetados. Os diálogos são naturais e envolventes. Eles ajudam a construir a relação entre os personagens e a criar uma atmosfera de realismo. O filme explora temas como o amor, a perda, a importância de aproveitar cada momento e a capacidade da arte de curar. A mensagem subjacente do filme é que a vida é preciosa e deve ser vivida ao máximo. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos. História emocionante e tocante. Performances poderosas do elenco. Cinematografia e trilha sonora lindas. Pontos negativos. Alguns momentos podem ser previsíveis. O final pode ser um pouco apressado. Eu gostei muito do filme A Vida em um Ano. É um filme bem feito e emocionante, que nos faz refletir sobre a importância de aproveitar cada momento da vida. Recomendo o filme para todos que gostam de histórias de amor e perda. A Vida em um Ano é um filme que nos faz lembrar que a vida é preciosa e deve ser vivida ao máximo. É um filme que nos faz refletir sobre o que é importante na vida e o que realmente importa. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Continuando com seus amigos. Obrigado.